Opa pessoal, boa tarde, estou aqui de novo com mais um vídeo de The Walking Zombie E mano, eu acabei de chegar aqui, o nome dessa fase é Hyperpunk Provavelmente é uma referência a Cyberpunk de 2017 Eu estou vendo no Xbox Series S aqui Aí está pedindo para hackear primeiro Vamos ver no que vai dar Digo, eu estou no jogo de Haipo, então, beleza E aí, o meu futurista Não, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui oi 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 alianca oi de ouro, sucata de ouro, porra, o que é que eu quero dar a sucata de ouro aí, não vai, vai mentira, ai caralho, puta que pariu, agora vai para mim o finalizar o vídeo, que eu vou dar uma questão de dois, puta merda, foi o primeiro idol punk agora, o segundo punk, o jogo é tudo bugado, mas tem que ser isso, o que tinha para mostrar hoje, vamos ver se tem algum cofre por aqui, vamos ver se tem um cofre por aqui, vamos para falar, e aí meu pai amado, e hoje, é isso aí, tá bom, mas era só isso muito para a nossa hoje, tem uma última data de todo, uma última data de todo mundo, eu te macho,